Uma semana que eu não ligava o Toyotão família, hoje eu vou estar mostrando vocês como vocês ajustarem a iluminação do Corolla galera Esse modelo meu ele é 2008, 2009, então já pega aí a partir do 2009 até 2014, é o mesmo painel galera, pra ajustar tá Você aperta esse botãozinho aqui ó, do seu lado direito, e ele não, por exemplo, se não tiver, por exemplo aqui ó, eu desligo o farol Tá vendo ó, tem que ligar o farol pra funcionar essa função galera, aí eu venho, aperto aqui ó, vou mudando Apareceu esse traço assim, tá vendo galera, você aperta e segura, aí ó, aumentou todos, tá vendo Porque se tiver de dia, dependendo, fica muito clara a iluminação Então eu gosto de tá dando dicas pra vocês aí, quero agradecer, vim mais de 27 mil inscritos no canal, indo pra 8 milhões de visualizações Já curte o canal, toda semana eu vou tá gerando conteúdo sobre o Toyota, vou tá mostrando vocês agora como limpar a TBI desses carros Como manter ele daquele jeitão aqui ó, então apertou aqui galera, que você aumenta a iluminação Tá vendo, apertou e segurou, e apertou e segurou, diminui Tá vendo, é que fica mais forte, que diminui ela Então é isso família, já deixa aquele like, tamo junto Depois eu vou tá falando da minha multimídia aqui galera, olha, pra você ver que top, essa multimídia é a minha mais top que tem Tô tirando aqui, que eu tô plotando de cinza aqui também o painel, tá vendo aqui ó A peroloca aí, a peroloca, todos os vídeos, ela é amante de carro galera, ela adora, ô cachorro que gosta de ficar no carro Então eu vou tá mostrando vocês aqui ó, ela é toque na tela Eu vou tá comprando um cabinho aqui ó, do USB dele, pra tá carregando e tal Esse daqui galera, ele tem entrada pra iPod, tem a Bluetooth aqui, eu posso conectar, fazer minhas ligações Então é uma mídia muito completa aí, tem navegação de GPS, tá, aqui já tem o cartãozinho Então é isso família, já deixa o like, quero tá passando vários conteúdos legais para vocês Tamo junto, toyoteiras de plantão